Fala aí pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Meus manos, hoje eu vim mostrar pra vocês a melhor coisa que eu já coloquei no meu setup gamer até o momento, tá? Esse aqui não é um vídeo pra mostrar detalhes do setup completo, e sim um vídeo pra mostrar pra vocês o meu painel de monitoramento de hardware. Eu não fiz com um monitor próprio pra isso, eu fiz com um monitor portátil da Uperfect. É um monitor de mil utilidades, é um monitor que você pode usar pra muitas coisas. Inclusive, como eu já fiz e mostrei em vídeos anteriores, ele é um monitor que você pode levar pra usar no Xbox Series S, pra usar em notebooks e em computadores em qualquer lugar, tá? Ele é um monitor que se alimenta com apenas um cabo USB, tá? Que tá passando ali atrás, e também com um cabo HDMI. Só isso você já consegue ligar ele na USB de videogames e muitas outras coisas. Mas aqui pessoal, eu tô utilizando ele como um painel de monitoramento. Eu fiz esse painel através do EIDA, o EIDA64, que é uma ferramenta que muita gente já conhece. E observem que ele funciona muito bem, tá? Ele mostra tudo aqui sobre o meu PC. Mostra processador, mostra a temperatura do processador, mostra a frequência, o RPM da ventoinha, mostra a minha placa de vídeo, quantos gigas ela tem, a temperatura toda a placa de vídeo, e também o RPM das ventoinhas da minha placa de vídeo. Aqui do outro lado, ele mostra a minha memória RAM, quanto de memória RAM eu tenho, quanto está sendo utilizada, tá? E também logo abaixo, eu consigo ter aqui uma base do meu SSD, e também do meu HD, quanto está sendo usado, qual a temperatura, etc. Isso é muito bacana e é sensacional, tá? Logo acima aqui, a gente tem a temperatura da placa-mãe, e aqui a gente tem outras coisas que falta eu configurar ainda, tá? São coisas que eu tenho aqui vendo, que eu vou colocar aqui nesses círculos, pra poder eu ter uma noção de base aí, tá? Logo acima tem a data, tem a hora, e também tenho aqui um monitor de FPS. Assim que eu começo a renderizar alguma coisa em 3D, ou eu jogo qualquer gaming, aí ele começa a mostrar o FPS pra mim aqui em tempo real. Então, eu não preciso colocar um monitor de FPS na minha tela, ocupando espaço, sendo que ele fica aqui nesse monitor de baixo, e mostra precisamente o meu FPS. Também tenho aqui o medidor de volume, que se eu trocar aqui o volume através de algum atalho do teclado, ou se eu editar o meu volume aqui pelo computador, ou se eu aumentar ou diminuir, ele vai alterar assim que eu trocar a barrinha, tá? Eu diminui lá, então ele já trocou em tempo real aqui abaixo. Outra coisa bem legal também, é que ele mostra aqui o modelo dos meus monitors que estão conectados no meu PC, e também mostra a resolução e a frequência em hertz que eles têm, tá? Observe ao lado ali, que mostra bem certinho. Então, esse painel aqui é muito bacana, tá? Outra coisa que falta eu configurar, que eu acho que vai ficar muito bacana aqui também, é aqui o medidor de velocidade de conexão da minha rede, tá? E pessoal, podem ficar tranquilos que em breve eu vou tentar fazer um vídeo bem bacana pra mostrar pra vocês bem detalhadamente como você vai fazer o seu próprio painel de monitoramento, tá? Então é isso, meus humanos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um tipo de conteúdo novo que eu tô querendo trazer aqui pro canal, mostrando meu setup, mostrando peças, etc. E eu espero de coração que vocês gostem, tá? Não esqueçam de deixar aquele like e se inscrever no canal que você ajuda muito. E é isso, meus humanos. Um forte abraço.